Será que a gente realmente vê as coisas, o jeito que as coisas são? Será que a gente realmente vê as coisas? Será que o jeito que a gente vê as coisas revela o que as coisas realmente são? Existem coisas? Gente, oi gente, bem-vindos de novo ao nosso vocabulário filosófico. Nesse vídeo nós chegamos à letra N e a palavra de hoje é... Númenu. A palavra Númenu, ela é específica da filosofia do Immanuel Kant. Dentro da sua teoria do conhecimento, o Kant percebe que a razão humana não tem capacidade de alcançar puramente as coisas do jeito que as coisas são. Na verdade, não nos é possível determinar, inclusive, o que as coisas são em si mesmas. O que chega até nós é uma percepção intermediada pela nossa maneira de conhecer as coisas, como se fosse uma espécie de filtro. Calma, já já eu te explico. Vamos primeiro entender o que é Númenu. Númenu é a realidade em si mesma, independente da interpretação humana ou de outros filtros de entendimento da realidade. Então vamos supor, imagine que não exista nenhum ser humano no mundo. As coisas são o que são, porque elas não precisam ser vistas, interpretadas ou julgadas por ninguém. Então quando você imagina o mundo somente com as coisas, essa realidade é a coisa em si, ou seja, o Númenu. Porém, nós nem por imaginação, nem mesmo por racionalidade ou por consciência, nós conseguimos entender, ver, julgar, perceber essas coisas em si mesmas, porque elas passam, então, como eu acabei de dizer, pelos nossos filtros de interpretação. Por definição, então, o Númenu é uma coisa incognoscível, o que significa que nós nunca vamos conhecer o Númenu. Mas ele é real, porém, ele não depende do nosso julgamento e nem da nossa existência para existir. Então, como nós entendemos a realidade das coisas? A partir do conceito oposto ou complementar ao conceito de Númenu. O Kant vai dizer que nós percebemos a realidade a partir do fenômeno. Como a realidade se apresenta para nós a partir dos nossos filtros. Vamos supor que eu possa fazer aqui agora com vocês uma comparação entre a sua racionalidade e uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica entende a realidade a partir dos seus filtros, dos seus códigos internos, do seu foco, das suas capacidades. E ainda mais, a câmera capta somente uma parcela em 2D da realidade. Fazendo essa comparação, você pode entender a sua mente como uma espécie de câmera da realidade. Nós captamos a realidade, mas à medida que a realidade passa por nossos filtros, ela já não é uma realidade em si. Ela já é uma realidade para nós. Quando a realidade, a coisa em si, passa pelo nosso campo da sensibilidade, pelos nossos sentidos, elas caem no campo do entendimento. E é ali, no campo do entendimento, onde começa, então, uma espécie de organização dos nossos juízos. Quer entender um pouco melhor sobre fenômenos, sobre juízos? Tem aqui em cima alguns cards dessa mesma série de vídeos do vocabulário filosófico para você complementar o entendimento. Por hoje é só. O vídeo é bem simples. Se você tem alguma pergunta a fazer, deixa aqui embaixo na área dos comentários. Se você tem alguma sugestão, algum complemento ao que eu acabei de dizer, vamos conversar. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa a sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais e nos vemos numa próxima. Tchau!